Oi, mana! O que é que tá acontecendo entre você e o Renan? Com o Renan eu tive um relacionamento mais delicado entre eu e ele. Tá bom, mana! Eu vou falar aqui com o Lula. Alô! Oi, Lula! Hoje é 19 de setembro. Você prometeu alguma coisa aí em setembro. É o que que vai acontecer em setembro? E agora em setembro vai entrar o Grosso. Vai entrar o Grosso. Tira o cuidado! Tá, Lula, obrigado. Ave Maria, minha gente, esse Lula é tenado, né? Ele falou que o povo ia passar a comer uma gordurinha, uma picanha com a gordurinha descendo no canto da boca com a cachaçinha. Deu tudo certo aí. Falou que os alimentos, tudo ser barato aí. O povo tá comendo carne, tá comendo tudo mais barato aí. Esse Lula é bom demais, né, gente? Ele compre com tudo que ele prometeu. E agora ele falou que o Grosso ia entrar, é, gente, ó. Em setembro, é, minha gente, eu vou lá. Ei, minha gente, não é que o Grosso tá entrando mesmo de verdade? Ô, Lula, você é o maior presidente do mundo, viu? Eu fico imaginando a cara de Bolsonaro, né? Eu sou homofóbico. E agora ele descobriu um filho que gosta de comer mandioca. Ave Maria! E o Grosso tá entrando, é com força, minha gente, é. E esse Grosso é do grande. Ave Maria! Uai! Eu sou homofóbico. E aí E aí Obrigado.